Quem Pintou o Mundo Fez a noite escura, desenhou a clara lua Misturando o que era bom O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus Quem Pintou o Mundo Quem escolheu a cor Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor Quem Pintou o Mundo Quem escolheu os tons Fez a noite escura, desenhou a clara lua Misturando o que era bom Misturando o que era bom O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou na obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus Pintou minha vida com o sangue derramado Pintou Pintou minhas vestes com o branco da santidade Pintou o meu interior com sua glória Pintou O maior pintor doasião Ele pintou Ele pintou minha vida Pintou minha vida com o sangue derramado Pintou minhas vestes com o branco da santidade Oh Pintou o meu interior com sua glória Sua glória Minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus Deus E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL